Hoje o desenho é nada, vai sair curado Se eu não se lembro, é aí, você é papai A autoridade das suas mãos Basta só uma palavra que o meu Deus fala Cadeias e algemas vão se arremetar Você está debaixo da unção Você está debaixo da unidade E aí 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 E aí